Você nadaria com tubarões por 10 mil? Rapaz, não sei não. A gente tá cercado por um monte de tubarões. Talvez milhares deles. Eu não acho que é pra tanto. E nessa mochila tem 100 mil dólares. Se você recuperar os 100 mil dólares em dinheiro, eu vou dar ele pro seu fã número 1. Que convenientemente tá aqui. Ah, é mole, é só torcer, pô. Tem um monte de tubarões, olha, olha, olha só. Que isso, cara? Ai, meu Deus. Jimmy, tá muito fundo, qual é? Assim que você pegar grana, você sai. Caraca. Isso é muito, cara, isso é muito insano. Peguei. É sério, peguei. Conseguiu? Volta agora. Ah, mas por que nenhum... Cuidado. Eu acredito que aprendi procurando Nemo. Se você tiver um ferimento com sangue, os tubarões se atraem por você. Aqui estão seus 100 mil dólares em grana viva. Se eu fosse você, beijaria o Chris. Ah. Esse aqui é o meu amigo Eirak. A sua direita tem a sala mais fria de todo o mundo. Eu tô congelando aqui. E a sua esquerda, a sala mais quente de todo o mundo. Não. Quente ou frio? Você escolhe. As opções são horríveis, mas eu vou de frio. É melhor ir no frio, né? Eu acho que o frio é mais tolerável. Pelo menos tem uma cama aqui. Que que é isso aqui, Jimmy? A cada hora que você sobreviver a essa sala, eu vou dar um desconhecido 10 mil dólares. Começando agora? Começando agora. Não. E o relógio começa agora. Caraca. Eu não saio daqui até você ganhar milhões. É isso aí, cara. Quer saber? Hoje a gente vai falir o Jimmy. Aliás, é assim que 10 mil são. Não, 10 mil. Ainda não faz uma hora. Vaza daqui. A gente se vê daqui a pouco. Caraca, dinheiro fácil. A gente trouxe uma coisa que eu sei que vocês adoram. Ponte de vidro. E quem tá de volta é o 4 ou 5 mil do Round 6. É muito simples. Você escolhe um espaço, esquerda ou direita. E se você errar, você cai. E se conseguir chegar do outro lado, eu deixo você ficar com os 456 mil que tão bem aqui. 15 quadrados? Eu vou te dar uma pista. Escolhe aquele lado ali. Vai lá. Agora, claro que a possibilidade de ele chegar do outro lado da ponte é extremamente baixa. Eita, deram o spoiler pra gente. Você pula pra direita. Depois esquerda, esquerda, esquerda. Direita, direita, esquerda, 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 direita, esquerda, direita, esquerda. Você deveria começar a pular. Antes que esqueça. Tá bom. É esquerda, né? Beleza. Mais 13 pulos. 456 mil em jogo. Pô, eu estou reaproveitando isso do outro vídeo do round 6. Ah, não. Era três esquerdas seguidas. Palmas pro 456. Trouxemos de volta. 067. Se eu fosse você, pularia pra direita. Se você conseguir chegar até o final, eu te deixo levar os 456 mil que tão lá. Eu vou te dar o resto. O maluco tá refazendo o round 6, cara. Pode repetir? Direita, direita, esquerda. Não. Então tá bom. Vai lá. Parece que o seu coração parou ali. É, parou. Você pode. Eita, eita. Essa é a escolha certa. Meu Deus, é meu Deus. Não era a escolha certa. Você tá bem? É, eu tô bem. Olha só. Cara, essa esponha não deve ser muito confortável pra ficar caindo. Ai, não. Cara, você me ouviu dizer as respostas pra duas pessoas diferentes. Péssima hora pra ter uma memória horrível. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Tô esperando pra morrer. Ai, cara. Quer saber? Tô muito feliz de você ter escolhido o certo. Não, eu escolhi a esquerda. Ah, só que pulou no errado, né? Meu Deus. Eu desisto. Próximo bloco. Meu plano agora é me ajeitar nessa cama de gelo que o Jimmy fez pra mim e tentar dormir até o fim do jogo. Dá pra dormir nisso? Deve ser duro pra caraca, mano. E passou oficialmente uma hora. Aqui tem 10 mil. Você tá sofrendo há uma hora. Ela ganhou 10 mil. E como é que você tá? Eu acho que você vai ter que trazer mais maletas dessa aí. Durante quase todo o tempo. Você ficou deitado na cama. Você tava dormindo, cara? Eu tava e foi bem maneiro. Aí, Chris. Peraí, peraí. Não, 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 não. Então ele ficou dormindo. Aham. Você não fica com frio se tá dormindo. É isso. Sabe o que fazer. Quebrou a cama. O macete agora já era. Para, para. Peraí. O serviço tá feito, cara. Onde a gente tá? Vai tirar um cochilo. A gente tá indo filmar e eu te vejo em duas horas, tá? Por que você faria isso? Agora nós estamos no... Se deixou a coberta, dá pra dormir no chão. Então, peraí. Eu sou apavorado. Também. Se você for doido o bastante pra cruzar aquele cânion naquela corda que tá bem ali, então eu vou te dar 20 mil dólares. O que é isso? Eu tô muito nervosa. O vento fica aumentando e diminuindo. A minha meta é chegar no fim da linha, onde estão os 20 mil. Cara, acredito que vocês conseguiriam... Que vocês estão vendo esse react. Com certeza vocês tentariam e ganhariam. Minha meta é que você não caia. Vambora! Agora ela tá entrando na corda e os 20 mil estão do outro lado. Gente, eu vou tentar. Valeu. E ela tá indo. Lá? Enquanto ela não tiver pendurada na corda, tá valendo, gente. Ela tem coragem. Isso é doido. Beleza, enquanto ela tá atravessando, eu quero falar pra vocês do... Peraí, mas pode ficar... Não dá pra... Não pode ficar deitado. Não conseguiu olhar pra ela e isso é muito doido. Você consegue. Concentra. Com o aplicativo, você acessa a sua pontuação de crédito e te ajuda a aumentar. O Experian tem o Experian Boost, em que você aproveita coisas como a sua conta de celular, suas contas de casa e até coisas como o Ulu e a Netflix pra aumentar a sua pontuação. Você sabe o que é pontuação de crédito? Não faço ideia. Beleza, foi mal, não se preocupa. O Boost só é usado nos seus pagamentos positivos, então se você atrasa o pagamento, não estraga a sua pontuação fico. Seu dinheiro tá aqui. O legal é que pode te ajudar pra você se qualificar pra melhores empréstimos que você pode usar pra comprar um carro, uma casa ou até um iate. E aí, meninos, como é que vocês estão? Tudo bem, eu tô segurando a sua grana. Caraca, olha, ela tá conseguindo, pelo menos. Pontuação fico é tipo Serasa. Ai, caramba! Ai, caramba! Que medo. Ai, valeu, meninas. Foi a coisa mais sinistra que eu já fiz na vida. Muito obrigada, Jim! Esse é pra mim do louco! Clique agora no link da descrição e faça o download do Experian. Parabéns pelos 20 mil! Enquanto isso, A-Rack tá congelando há horas. Cinco. Não que alguém esteja contando, eu tô tão entediado. E o pior de tudo, eu tô morrendo de frio. Como é que você tá indo? Ela tá ganhando uma boa grana, sabia? 50 mil. Eu vou falir você, Jimmy! Ai, que susto. De algum jeito, ele ainda tava aguentando. Aí a gente decidiu aumentar a dificuldade. Aí, tá vendo esse timer? Tá pausado até você entregar o casaco. Que tal? Eu te entrego o casaco e você dá mais 10 mil pra ela. Tá bom, toca aqui. Ela ganha 10 mil pelo seu casaco. Caraca, deu mais 10 mil fácil pra menina. É o seguinte, a gente não tá te forçando a ficar aí. Você já tá falido? Não, eu tenho muita grana. Tá, eu vou ficar aqui. Eu odeio esses caras. Esse cara aqui é o Marcos e na nossa frente tem 40 mil. Você tem duas opções. Você pode roubar esses 40 mil e ficar com tudo só pra você. Ou dividir com uma pessoa que você nem vai conhecer. Nós também trouxemos esse cara que nós roubamos de um outro vídeo. Então eu vou roubar. O cara que perdeu... Ai, a garota roubou o dinheiro dele, pô. Como é que é? Vamos ver se o Jali tá com sorte. O que você acha que ele vai escolher? Eu acho que roubar. Você acha que ele vai roubar? Eu sei. Ele vai roubar, quer ver? Roubar. Tá, mas você nem quer pensar. Não tem nem o que pensar. Ai, meu Deus. O que que eu disse? Aí, foi mal. Maldade, cara. Isso não foi muito legal, hein? Vai lá. Você joga, cara. Ele tá tomando banho de grana. É, tá tomando banho com dinheiro. Ele teve mesmo dinheiro. Eu vou falar com o cara que acabou de perder 20 mil dólares. Como é que você tá? Esse cara foi muito pior do que a garota de antes. Ele nem teve que pensar, meu Deus. Tá bom, eu não vou sair daqui. Caraca. Eu nem cheguei a te perguntar. Pra ser bem honesto, eu sabia que os caras iam dizer que não. E é por isso que eu trouxe o Brian até aqui. Ele passou a vida inteira lidando com os animais. E eu sei que ele vai tentar, com certeza. Com certeza. Não como o Derek. Derek, você é o medruso. Então, Brian, eu sei que você não vai. Caraca. O jacaré é bem aí. Que isso? Você tá dando ali numa boa. Meu Deus, sai daí. Pra trás, pra trás, pra trás. Passa, passa, passa. Vai embora, vai embora. Que isso? Jimmy, o que que eu tô fazendo aqui? Ele é maluco, cara. O jacaré não gostou nada disso, hein? Uma bocada dele já era. Que tipo, oi, gente, eu posso aparecer na câmera? Eles querem ser filmados. Gente, tem que... Tem que ser muito desprendido da vida pra arriscar um negócio desse, cara. É muito perigoso. Ele conseguiu, ele conseguiu. Parabéns, Brian, por ganhar 20 mil dólares. Isso é muito perigoso, meu Deus do céu. Eu não tinha pensado nisso. Eu também não. Eu vou pro próximo bloco. Eu tô com muito frio, sério. Eu nunca senti tanto frio na minha vida. Eve, eu não consigo mais. Eu tenho que sair. Tudo bem, cara. Irmão, parece que tá meio frio aí dentro, né? Eu tô congelando. Ele acabou de ultrapassar mais uma hora, então tá aqui, 10 mil. Ganhou 80 mil e ficou 8 horas no frio. Ok, tô fora. Sai logo daí. Vem pra cá. Que doido. Não é perigoso ficar no frio assim tantas horas? Caraca, isso é muita grana.